É no Pistão da Linha, vem, vem, mulher É no Pistão da Linha, vem, vem, mulher Pistão da Linha, Pistão, Pistão da Linha, Pistão Pistão da Linha, Pistão, Pistão da Linha Ela finge que é tranquila, que é de família Todo fim de semana vem pro baile aqui da linha Pra usar meu lança, usar minha balinha No final do baile, senta na minha pica Ela usa lança, usa minha balinha No final do baile, senta na minha pica Ela é novinha, muito levadinha Não quero saber, vou tacar a pica Ela é novinha, muito levadinha Não quero saber, vou tacar a pica Pistão da Linha, Pistão, Pistão da Linha Pistão da Linha, Pistão Pistão da Linha, Pistão, Pistão da Linha Pistão da Linha, Pistão, Pistão da Linha Ela finge que é tranquila, que é de família Todo fim de semana vem pro baile aqui da linha Pra usar meu lança, usar minha balinha No final do baile, senta na minha pica Ela usa lança, usa minha balinha No final do baile, senta na minha pica Ela é novinha, muito levadinha Não quero saber, vou tacar a pica Ela é novinha, muito levadinha Não quero saber, vou tacar a pica